E aí pessoal, eu sou o Diz Soares do canal Desorientando. Daqui a pouco você vai entender isso aí. Bom gente, pra quem não sabe, eu sou estudante de rádio e televisão e hoje o nosso grupo na faculdade gravou um trabalho e eu achei que ficou bem interessante pra uma matéria chamada de gestão e produção em rádio e televisão. E a gente gravou alguns programas e alguns áudios algumas vezes e eu achei que esse ficou divertido pra poder compartilhar com vocês. Eu acho que talvez vocês consigam dar umas risadinhas aí com a gente. Foi gostoso de fazer. Obrigado o grupo. E eu espero que vocês se divirtam. Se gostarem, curtem, compartilham. Qualquer dúvida sobre faculdade de rádio e tv, me perguntem aí embaixo que eu tô no quarto semestre. É isso aí. Pessoal, beijão e até mais. Fiquem com o World Viki. Bom dia, lindos do meu mundo. É noite, Viki. Noite. Mas eu acabei de acordar. Viki, é noite. Boa noite. Boa noite, lindos do meu. World Viki. World Viki, World. 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 Meu mundo. Sejam bem-vindos. E aqui, como nós queremos trazer todas as atualidades para você que tá aí, espere até o VT que temos uma surpresa. Vinheta, Viki. É vinheta. Espere até a vinheta que teremos uma... Pai! Uma notícia maravilhosa para vocês. Viki, já tá no ar, Viki. Viki, é cara. E bom, como nós somos maravilhosos... Ops, nós não. Eu sou maravilhosa. Eu trouxe para vocês aqueles dois que bombaram essa semana nas redes sociais. Vamos lá? Com vocês, Carlos Almeida. Olá, querida. Olá, mas é François. Oi? François, querida. Suá? François. Suá. François. Suá. Seu nome não é esse? É François, sim. François. Aprendi o que eu tô te falando. Eu trouxe uma baguettinha para você. Eu, Francisca, Tomé. Ai, filha. Ai, mãe, eu tô na TV. Eu sei que é muito maravilhoso para vocês estarem aqui comigo no meu programa. Eu também tô muito feliz porque eu sou uma pessoa muito generosa. Bom, queridas, esses dois, o... Como que é mesmo? François, querida. François. O senhor Soar, ele bombou nas redes sociais quando ele foi para a França. Conheceu a Torre Eiffel. Quando ele andou por lá, foi lá no tal do Chicago Burlesque, né? Mais ou menos isso. E a Francisca, ela bombou com um vídeo divertidíssimo, onde ela andou no metrô, na escada rolante do metrô pela primeira vez. Onde é grande mico, grande mico. E bom, no programa de hoje, nós vamos mostrar para vocês um pouquinho da vida desses dois enquanto ouvimos algumas músicas meio... Vamos lá. Primeiro, vinheta. VT, Vicky. É VT. Mas não era vinheta. É VT, Vicky. Primeiro, VT. Ai, que música legal! Esses meus músicos são maravilhosos. Ai, essa música marcou a minha infância, eu dancei tanto ela, gente. Ah, mas eu não conheço ela, não, viu? Você não conhece essa música, Francisca? Como não? Não, na minha terra, ninguém canta essas músicas assim, não. Ah, não, querida, você precisa aprender coreografia. Oh, não, não, meu Deus, não comece com essas coisas, que coisa mais horrorosa. Não, Garrota, não, pega nem mim. Me solta. Olha que coisa mais horrorosa. Se posiciona, pés paralelos, tá bom? Aí você faz assim, ó. Maionese, ele me bate, bate feito maionese, e tudo que eu tinha tomado, subiu direto e foi pra cabeça. Isso. Maionese. Ô, Garrota, parra com isso, pelo amor de Deus, que pagação de mico grande. Não faça isso. Senhorita, senhorita, Vicky, senhorita, Vicky, você não consegue compreender o que ser maionese, que bate, 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 e vai pra cabeça e... Vicky, Vicky, muda o dia de assunto, Vicky. Coisa mais horrorosa, que nojo, ô, mon dieu. Ah, então é senhor François? François. Você ficou quanto tempo na França? Eu fiquei uma semana. Uma semana e conseguiu pegar esse sotaque? Sim, 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 ser autodidata. Hoje, bicho velho mentiroso, não dá nem tempo de pegar sotaque. Garrota, não se mete na minha história. Quem sabe dela sou eu. Só sabe fingir, hein? Garrota, não se fingir, coisa menina. E, Francisca, e você é da onde? Ah, eu sou de Santa Bárbara do Oeste. Ai, que legal, e onde fica? Santa Bárbara, querida. Da onde? Oeste. Tá, mas de qual Oeste? De Santa Bárbara. Oi, gente, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Mas tudo bem, eu entendi isso, mas de qual Santa Bárbara? Vamos continuar esse programa, pelo amor de Deus. Oeste. Tá, mas qual Oeste? Ai, de Santa Bórbara. Próxima pergunta, pelo amor de Deus. Próximo, VT. Ô, Jesus. Ô, meu neguinho, eu tô ligado em você. Ó, meu neguinho, eu tô ligado em você. Se você quiser me ver, sabe encontrar. O desejo de te ver é o que me faz te amar. Vamos abrir a roda, enlarguecer. Vamos abrir a roda, enlarguecer. Tá ficando apertadinha, por favor. Abre a rodinha, por favor. Abre a rodinha, por favor. Abre a rodinha. Ai, essa música também é maravilhosa. Maravilhosa, pelo amor de Deus. Abre a rodinha, Vick. Eu não consigo nem comentar que esse rodinha abrindo. É, realmente, eu nunca compreendi muito bem a letra dessa música. Se vocês quiserem comentar sobre... Olha, na minha cidade, todo mundo ficava brincando de rodinha e não tinha essas besteiras, não. Todo mundo pegava a mão, ficava junto e ficava rodando lá. Cidade interior, tudo safado mesmo, abrindo rodinha na praça. Essa coisa horrorosa. Que é a rodinha de festa caipira, sim, eu compreendo. Mas a gente ficava tudo nas pracinhas mesmo. Até na igreja, todo mundo ficava enchendo rabo de cachaça e depois ia pra igreja rezar. Mas me fala uma coisa, o que vocês fazem tanto na pracinha? Olha, primeiro fica comendo pastel, enchendo rabo de cachaça, depois vai rezar na igreja. Aí deve ser divertidíssimo ter uma única pracinha na cidade pra você brincar, comer hotdog. É, se bem que é só uma pracinha mesmo que tem. Não tem hotdog com maionese? Tem, a gente come pizza com que é tipo maionese. Ô, Vicky, mas sim novamente nessa história de maionese, garota. Eu tenho que te explicar. Mas é uma delícia a maionese. Vem cá, vou te explicar novamente a coisa de maionese, esqueci de explicar, e bater na correda. Próximo, quer tempo? Alô, alô, W Brasil, alô, alô, W Brasil, jacarezinho, avião, jacarezinho, avião. Cuidado com o disco voador, tira essa escada daí, essa escada é pra ficar aqui fora. Eu vou chamar o síndico Tim Maia, Tim Maia, Tim Maia, Tim Maia. Conseguiram achar esses cantores, que coisa mais horrorosa. Eu acho que ele tava doidão, hein? Ai, gente, essa música também é maravilhosa. Tudo é maravilhoso. Só, assim, realmente, agora que o senhor Suar me explicou, eu realmente achei essas letras muito imorais, viu, produção? Eu não gostei dessa playlist que vocês escolheram, não, tá? Agora que ela vai falar dessa música, não sei como ela consegue achar tanto defeito nessas músicas. Na verdade, as outras tudo bem. Porém, essa não tem nada de mais, é apenas uma música horrorosa feita com pelevas soltas, jacarezinho. Mas como não? Jacarezinho, exatamente, jacarezinho. É, agora que você vê pedofilia e coisa tomando nas outras músicas, não pode ver nessa também, né? O que que tem, jacarezinho? Jacarezinho. Oxe, eu sou muito inteligente pra essas coisas, tá? Estou a perceber. Bom, queridos, foi um prazer ter aqui com vocês comigo. E assim, eu queria falar um pouquinho mais com vocês sobre o guarda-roupa, o seu guarda-roupa. Vamos encerrar, Vicky, a hora acabou, Vicky, vamos encerrar. Meu Deus, vamos encerrar de verdade. Não tem próximo bloco, diretora? Não, vamos encerrar, acabou o tempo, Vicky, encerra. Como assim, eu não acredito, como? Eu vim pra cá, eu vim da França pra cá, pra nada? Eu não acredito. Queridos, eu agradeço pela companhia de vocês, vocês são maravilhosos. Muito, muito obrigada. Amanhã estaremos aqui novamente, também no mesmo horário, no mesmo canal, com a minha mença linda. Eu quero agradecer. Não quero me agradecer nada, e a baguetinha que eu tinha te dado, não vou te dar agora, porque você é uma estranha, garota. Mas, mas dá a baguetinha pra mim. Ah, você quer baguetinha? Eu gosto de baguetinha. Vamos com essa baguetinha. Vamos com essa baguetinha. Você também, garota. Meu Deus, você tá projeitando, socorro. Segurança. Segurança, o que é isso?